Olá students! Teacher Roger aqui mais uma vez. Na aula passada nós aprendemos sobre as Ocupations. Vocês ouviram e pronunciaram várias das profissões. Hoje o teacher preparou uma aula super legal. Tem correção, tem assunto novo, tem muita coisa legal. Let's go! Então vamos começar pegando os nossos livros e abrir na página 48. Na página 48 temos um crossword que vocês precisaram preencher com as Ocupations. Então, no número 1 nós temos o Doctor. Dois, Mechanic. Three, Chef. Four, Student. Five, Pilot. Six, Major Career. Seven, Veterinarian. Eight, Flight Attendant. Nine, Policy Officer. Ten, Dentist. Eleven, Nurse. Então, pessoal, vocês perceberam? O teacher pulou uma página do livro. Não foi isso? Nós saímos da 46 e fomos direto para 48. Só que hoje nós vamos voltar para essa página 47. Certo? O teacher pulou essa página porque ele precisava explicar um assunto novo. Esse assunto é sobre os artigos em inglês. Você já deve ter aprendido isso na língua portuguesa. Mas hoje o teacher vai ensinar em língua inglesa. Temos dois artigos. Dois artigos. O A que é um e uma e o AN que também é um e uma. Aí vocês me perguntam qual a diferença de um para o outro? Eu vou explicar. O A é utilizado nos substantivos e substantivos no singular que inicia com o som em consoantes. Exemplo. Exemplo. She is a teacher. Teacher começa com a consoante. Com a consoante T. E o outro, o AN nós utilizamos com substantivos também no singular. Só que iniciado com o som de vogal. Exemplo. Exemplo. He is anaclant. Ok? Conseguiram identificar a diferença? O A para substantivos iniciados com consoantes e o AN para os substantivos que tenham som iniciados com vogal. Exemplo. Então, seguindo para a explicação de número 4. Nós temos aí o singular e o plural do verbo to be. O verbo to be, vocês sabem, é o verbo ser e o verbo estar. Certo? Exemplo. Temos aí uma tabela com, de um lado, o singular e o do outro lado, o plural. Do lado do singular, nós temos o I am. Eu sou. He is. Ele é. She is. Ela é. It is. Nós utilizamos para coisas e objetos. E you are. Você é. E no outro lado da tabela, aqui temos o plural. Temos o we are. Nós somos. They are. Eles são. E you are. Vocês são. Ok? Então, temos aí alguns exemplos, nos quadros abaixo. Abaixo. E vocês, vamos ler? O primeiro quadrado, nós temos o primeiro quadrado. Nós temos o primeiro quadrado. Nós temos o primeiro quadrado. I am student. Singular. Só tem uma pessoa. Eu sou uma estudante. O segundo. We are student. Se tem duas pessoas, então, plural. Nós somos estudantes. He is a doctor. Ele é um médico. Ele é um médico. They are doctors. Eles são médicos. We are a teacher. Você é um professor. E no plural, we are teachers. Vocês são professores. Com essas informações, com essas informações, com essas explicações, nós já somos capazes de responder as páginas 49, 50 e 51. Certo? Na página 49, temos para vocês observarem as imagens e completar com a Occupations. Na página 50, vocês vão utilizar a forma correta dos artigos. A ou an. Lembra da explicação do teacher? O teacher, a antes de substantivos iniciados com o som de consoantes. E an. Antes de substantivos iniciados com o som de vogal. Ok? Let's go! Ainda na página 50, a quarta questão, o teacher vai colocar um áudio e vocês vão prestarem atenção para poder relacionar e enumerar de 1 a 3 as figuras. Ou seja, no áudio vai falar sequencialmente de 1 a 3 e vocês vão enumerar a figura correspondente. Vamos ouvir o áudio? 4. Listen and number 1. 1. Sue Smith works at the school. She teaches young kids. She's a teacher. 2. Bernard West works at the city hospital. He saves lives. He is a doctor. 3. Donna Sanders works in the theater. She performs in plays. She's an actor. Passando para a página 51, nós vamos associar as imagens às legendas. Certo? De um lado nós temos as frases e do outro, ao redor, nós temos as imagens. Cada uma com a sua letra. Então, exemplo. O primeiro, letra A. Nós temos aí alguém cozinhando. Qual é a occupation? O nome da occupation é chef. Certo? Então, nós vamos olhar ali na lista das frases e vamos procurar se tem algo relacionado com chef. E aí, a gente coloca a letra A ao lado da frase. Ok? Very easy. Muito bom, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, é só chamar o teacher pelo WhatsApp. Ok? Let's go. Bye, bye. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.